Um momento de emoção para Marcelo de Moulinère entrando na quadra central do US Open, sendo recebido pelo público no Arthur S Station, está a entrada de Marcelo de Moulinère. Fala pessoal, cheguei aqui no US Open, são os salvos. Estou na bolha, essa famosa bolha aqui do US Open. Esse aqui vai ser meu primeiro torneio, vou demonstrar para vocês um pouquinho aqui dos bastidores. Partiu? Então venham comigo. Partiu! Chegamos aqui no hotel, aqui é o nosso hotel. Estou fazendo esse vídeo antes de eu entrar na quarentena, e agora vou ficar 24 horas dentro do quarto. Eu vou fazer o check-in agora aqui com os brazucas. Chegamos no hotel então, esse aqui é o local onde a gente é testado na hora que a gente chega. Lá na frente está o Wild, aqui está o Monteiro, ali de vermelho está o Cuevas. Uma eternidade depois... Estou aqui testando, olha, esses aqui são os procedimentos. O sangue e o do nariz. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu quarto, onde eu vou ficar enclausurada esses... acho que 30 dias que eu vou ficar por aqui. aqui, aqui minhas coisas... minhas coisas... banheiro aqui... Acabando de acordar aqui... caninha de sono... Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é um dia de um tenista aqui em Nova York. Os grandes jogadores choram como eu. Ah, sim. Passo em 15 minutos. E eu vou mostrar pra vocês. Hora do café da manhã. Estou aqui com o meu cerealzinho, aveia. E dá uma energia das boas. Não, né? Estou pegando o ônibus agora, entrando aqui no ônibus. Olha o pessoal! Agora que eu entrei na, tenho que pegar essa van para ir para as quadras de trem. Essas são as quadras de treino Vou mostrar pra vocês É hora do meu treino aqui Na quadra P16 O restaurante Aqui do UASOP Está bem espaçado No máximo duas pessoas Na mesma mesa Daí eu chego Vocês estão vendo esse QR Code Tem um menu pela internet A gente faz os pedidos Pela internet Que eu vou mostrar pra vocês Acabou de chegar Pra mim Esse pedido Isso aqui é o que a gente faz nos momentos de descanso Estou batendo todos os brasileiros Ping-pong, tênis, etc Muita competição Que envolve isso aqui Vamos ver o talento de futebol Na Rússia Onde está o talento de futebol na Rússia? Errou Errou! Aqui é o nosso vestiário O que a gente entra aqui É o locker room Esse ano vai ser diferente Todos os dias eles tem que desinfetar o vestiário Então nós jogadores A gente tem que mudar todo dia Só os champions tem Tem a sua gavetinha Aqui a gente vai entrar Aqui na frente da quadra central Agora eu vou levar pra vocês Onde é o encordoador Onde a gente aquece também O encordoa O Rio Dani Aqui é o nosso encordoamento Aqui é o nosso encordoamento Aqui é o nosso UK Sp stagedando O nosso Eu já treinei uma hora e meia de manhã, já tá mais de uma hora aqui agora eu vou ver o meu parceiro gigante ali, do BDF, estão aguentando, tem mais Maurinho, mas tá bom, o bicho joga muito tempo, o que é isso, e eu melhoro pra caramba assim, mexendo as perninhas aqui, vamos que vamos aqui, não é uma foto galera, não é um vídeo, ah vi! Acabando o dia aqui, olha o peixe ali, estamos indo embora para o hotel, e o dia está finalizando aí, partiu, volta para casa. Chegando aqui no hotel, vou pegar o pessoal pegando aí a sua encomenda, a janta, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores agora aqui do hotel, aqui vocês podem ver o salão de jogos, de videogame, na verdade, esse corredor aqui é onde tudo acontece, todos os jogos, entretenimento aos jogadores, aqui tem a sala de recuperação dos jogadores, vou até mostrar um pouquinho para vocês lá. Agora eu estou aqui na sala de simulador de golfe, simulador de golfe aqui também, muito utilizada pelos tenistas. Ó, vem aqui comigo no corredor, ó, essa aqui ó, essa é a famosa sala de jogos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, aonde as coisas realmente acontecem, essa sala aqui no hotel, é onde tudo acontece. Saindo agora aqui da sala de jogos, tem a academia, a academia eu vou mostrar aqui para vocês, ó, academia bem grande, bem espaçada, não tem problema nenhum, muito legal também essa academia aqui no hotel. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da área externa. Essa parte aqui de fora do hotel é bem bacana, ó, jogadores, treinadores, tudo assistindo, olhem que bacana. Agora eu vou deixar gravando assim, né, comodade especial é foda, estou até nervoso, bicho, está louco. PAU! Gravando! Gravando! Bem amigos do Rei de Globo! Aguarde, por favor. Só um segundinho, tá? Ah, até dois. Tem dois. Um dia, quem sabe. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui com o querido Bruno Soares, nosso gigante duplista aqui. Brunão, obrigado por aceitar esse convite. Luísa Stefani. Lu, bom, primeiro eu queria te agradecer por estar aceitando aqui o convite. Estamos aqui uma estreante no S-Open, debutante. Debutante. O convidado aqui, quem mais, quem menos, Thiago Wilde, o meu querido Harry Potter. O que tu mais sente falta aqui de Nova York? Cara, eu sinto falta de tudo, porque na verdade é que nós estamos sem nada, né, estamos na bolha. E dar uma volta na Times Square, comer fora em algum lugar, em alguns restaurantes, só ver as pessoas passando em uma loucura, é um pouco caótico, mas às vezes alguns dias da semana faz falta. Nova York provavelmente é a minha cidade favorita, ou uma delas, top 3. Então eu sinto muita falta da cidade, eu gostava muito daquela rotina ali de acordar, tomar um bom café, né, caminhar um pouquinho ali pela aquela loucura de Manhattan, vir pro clube, ter todo aquele agito. O S-Open é um torneio que sempre tá lotado, explodindo de gente, muito brasileiro, aquela energia quando você tá no complexo, e de repente a gente não tem nada disso. O que que tu tá achando dessa bolha aqui do torneio? Bom, querido Marcelo, acho que a bolha tá na verdade muito melhor que todos nós esperávamos, né. Na verdade. Muita coisa pra fazer, na verdade. Temos uma salinha de jogos sensacional, você que tu tá mostrando nos stories, tá mostrando aí no teu programa. E no clube temos várias atividades. Futebol, que eu tô... Se aprimorando. Tô em desenvolvimento, tá em desenvolvimento, vou jogar bem ainda, nem marco se cuide. Temos o basquete, que a gente não vai muito bem, mas o deles a gente tá indo direitinho, né. Gosto muito do recovery room, ou a salinha de recuperação. Ano passado teve, ano passado eu vim pro S-Open como alternate, então não joguei. E depois o almoço ia todo dia na salinha, eu passava horas lá, tirava minha soneca e ia até hoje. Agora que é no hotel, melhor ainda que eu volto depois do clube, dia cansativo. O que eu mais gosto da bolha é a paz. Acho que pela primeira vez na minha carreira, eu tô jogando numa situação como essa. Na verdade, não sei a primeira vez, isso aqui tá me lembrando muito os tempos de juvenil. Saindo aqui da bolha, fazendo o último escaneamento aqui na credencial. E agora rumo à Áustria, PP250 de Kitzburg. Vamos para o Sarrebro, minha gente, vamo que vamo. Tchau.